O que é isso? Oi gente! Que ócio! Olá! Eu falo para você como é que você tem que ser uma estrela. Eu falo para você como é que você deve comer uma estrela. Eu falo para você como é que você vai enfiar uma periquita nessa Barbie. Eu falo para você como é que você tem que cagar na boca da sua amiga. Eu falo tudo! Ó, por que fala sobre temas ligados ao feminismo? Aí a Jojaut responde. Menos antes de não identificar como feminista, o que seu benefício vai falar sobre ideias que acredito são tipo uma porta de entrada, uma menina de 3 anos. Vai ler o vídeo e perceber que é, sim, dona do próprio corpo e pode se interessar pelos assuntos. Estrela. Eu costumo oferecer o meu lolózinho.